Salve rapaziada, Boeber aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação análise de uma batalha que me passou despercebido Final do último tanque, edição DJ Arravive 3, porque eu acho que é a terceira vez que eles fazem a sua homenagem Então deixa o like, se inscreve, que é o seu primeiro vídeo do dia Hoje vai ser um dia full batalha, vocês que gostam, eu sei que tem rapaziada que curte mais compilation Mas tá escasso né família, os canais de compilation estão dando preferência a fazer vídeos muito longos O que eu não acho legal pra reagir, porque a minha parada é mais análise né Então não vale a pena eu reagir a um vídeo de meia hora, onde muita gente vai dropar no meio do vídeo E aí eu vou fazer uma análise ali de pelo menos 10 minutos, pro vídeo tá 40 minutos e sabe, isso é um vídeo que ainda corre o risco de tomar copyright Então, uma pena, mas não tem problema, eu vou continuar trazendo compilation, só que a frequência tá menor Porque infelizmente não tá tendo vídeos o suficiente pra trazer Os canais aí tão devagar, o único canal que tá rápido mesmo aí é o centro das batalhas Os outros tão um pouco mais devagar, mas vamos trazendo aí o decorrer E vamos pro primeiro vídeo então, do dia, que é Cante vs Malagueta final Muita gente não gostou da final, falou que foi injusto, não faço ideia, vamos ver isso aqui Quando eu vi o Malagueta ganhou né, vamos ver 3, 2, 1 Cante vs Malagueta final Esperto, quem viu o filme viu Eu vou sair de deles, pimentinha, não, não sou pimenta nem deles, só cuidado quando ir embora E eu vou amarrar seu chinelo, já que você não tá de sapato Viu como é que eu rio e faço aqui no artefato Cê viu que cê não mandou bem na praça? Se eu tirar meu chinelo, sua cara ganha uma nova graça Cê tá ligado mano? Que essa aqui é a parada Eu te mando um puxile cheio de chinelada Cheio de chinelada E se eu tirar o meu, você ganha uma nova casa Mentira, cê não ganha nada Mas se ela ganhar a rua, você pode ter a jangada Sinceramente eu sou o Cante Já ganhei uma nova casa Agora minha casa é o tanque Cê te empurreu A batalha de sangue E nessa cê já perdeu Nessa cê se perdeu Sua casa é o tanque, cê é o meu filho O pai daqui sou eu Você aprendeu? Que é o pai que vai voltar a sentir com Deus Sinceramente vai ouvir um bocado Se você é o pai daqui, certeza que eu fui adotado Mas tá tranquilo, sua casa cai Eu fui adotado, eu sou o filho que vem superar o pai O filho que veio superar o pai, vem adotado Já eu sou diferente, eu sou superdotado Pô, mas superdotado, os caras relacionaram a rola, né mano Não tem nada a ver, porque os caras foram todos rindo Superdotado, cê pode ser superdotado em qualquer coisa, cara Não tem nada a ver com rola, só Os caras são loucos, né mano Mas tudo bem, eu sei que ele falou nesse sentido Superdotado, né É um bocadinho tipo acima da média, tá ligado 1x0 Malagueta 1x0 Malagueta 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 1x0 Malagueta começa, dropa Cadu Vamos ali, manda essa galinha Bora Cadu É o Cadu que o Daíra atacou aquela vez, né Porra Cadu Tu errou Cadu, caralho Deixa eu virar, deixa eu virar, deixa eu virar Olha aí Eu sei que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ Ahá DJ Ahá Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ Ahá DJ Ahá Você teme, perde a batalha e depois perde a Lois Lane Não sei se é jornalista, não sei quem você é Eu sei que você não vai voar e vai ficar no meu pé Seu pé de chulé é como o Flash Você não corre pra caralho e é por isso que perde igual o Kanye West Sem dúvida que antes você poderia ser o Flash Mas quem nasceu Barry Wally nunca vai ser o Kanye West Ahá Nossa, velho, foi uma puta construção, mano Por isso que é sua queda Faço rap e não é criptomoída Ganho em criptomoeda Ahá Sabe que eu consigo Mano, você vai ganhar só com o gritinho de amigo Sinceramente, mano, eu mando o peixe da falha Lois Lane tá me esperando depois da batalha E se é inveja ou não tem o que Porque nem os seus amigos querem gritar pra você Ahá É, o Kunt foi... Cagou Para a culpa é minha do Kant mandar rima ruim Não, a culpa não é sua Não, a culpa não é sua Cê sabe muito bem que eu já venho em honra à rua Cê tá ligado que eu sou ligeiro Eu não tenho amigo, tenho quem quer ver hip hop verdadeiro Quem quer ver hip hop verdadeiro Mas pra mim tá no hip hop e os amigos apoiou primeiro Então tá ligado, você ainda é um prega, um cabaço que se perde na porra do próprio ego Por que que cê tá falando? Eu te ataquei, não respondeu e tá panguando Sinceramente, eu vou além Se eles aplaudem o seu baixo nível, eles não ajudam ninguém Não ajudam ninguém É uma boa ideia Engraçado, você falar isso aqui pra mim é incrível Todo mundo tem amigo no início da caminhada E se tu esqueceu eles, foi porque eu sou desgraçado Mas quem esqueceu os amigos? Sinceramente, eu faço frio Eu só não esqueci de atacar o MC Cê tá ligado que cê só fala bota Quando você perde tudo Seus amiguinhos viram as costas Seus amiguinhos viram as costas Não, cê sabe que aqui não soluciona Ele nunca se posiciona Mas cobre, se posicione Se a sua luz se vai Até sua sombra te abandona Cê viu? Cê viu que ele não responde uma rima? Ah, respondeu Eu não lembrava do Malagueta, esse cabeludo Deu Malagueta mesmo, 2x0 O Kant, eu vou falar aqui uns equívocos que ele está tendo Deixa eu acabar o vídeo só Caralho Um salve para os MCs que estão aqui presentes nesta final E um salve para a data especial que é essa edição do DJ Arra! Mas agora quem decide são vocês Então rapaziada, cê estão ligados É quem fez a melhor rima Quem fez as melhores respostas Quem fez o melhor flow, métrica, certo? Muito barulho apenas para quem curtiu as rimas do Malagueta Muito barulho apenas para quem curtiu a gima do Kant Malagueta Rapaziada, a vencedora de campeão Especial do DJ Arra Eterno Muito barulho para Malagueta Cara, para mim foi isso mesmo Eu estou vendo nos comentários aqui Rapaziada, dá uma chapada monstra Eu até entendo Às vezes alguém pode achar que tem um terceiro Mesmo eu não vendo o terceiro Agora tem gente falando 2x0 o Kant O pessoal viaja, mano O Kant é um puta MC Que não precisa provar nada para ninguém Tem uma trajetória incrível Tem diversos títulos aí De diversas batalhas, tá ligado? É um MC realmente bom Mas, vocês tem que entender Que ele não está rimando com uma certa frequência E isso acaba acarretando Nele cometer alguns erros Que às vezes são amadores Mas não é porque ele é amador Mas porque como ele fica muito tempo sem rimar A volta Quando você vai rimar Você comete erros amadores Eu falo isso porque eu Quando fiquei parado Cometi erros amadores Até agora, nesse mês e meio Que eu fiquei parado pós cirurgia Eu cometi uns erros amadores Quando eu voltei, né? Eu rimei em 5 batalhas desde então Eu rimei no Senna No VDM Na Norte No Elipa E na Sexta Free Dessas 5 batalhas Eu consegui ganhar duas Uma eu perdi na Semi A outra na segunda fase E a outra na primeira fase E quais foram os erros Que eu cometi em todas as 5 batalhas? O lance às vezes De querer responder A última coisa abordada Na Sexta Free Menos Porque a Sexta Free é tema Mas nas outras 4 Querer responder A última coisa abordada Pelo MC E esquecer todo o resto Isso é um erro amador Que é geralmente Quando a gente tá ansioso Né? E eu realmente tava ansioso Né? Todas as batalhas que eu fiz E como assim responder A coisa A última coisa falada Por exemplo O cara pega e fala Uma punchline falando De armário E depois uma punchline Falando De algo pessoal Pronto Na hora que ele tá mandando A punchline do armário Eu já tô aqui na resposta Aí ele pega e fala O bagulho pessoal Aí você em vez de manter a calma Usar um gancho Usar a punchline O que que você faz? Você já responde o bagulho pessoal Ali na hora Não fica tão boa a rima E aí depois você fica Sem ter o que falar E finaliza mal a volta O que que o cara Com prática E que tá rimando Todos os dias Tem que tentar fazer? Que é o que os melhores MCs Hoje fazem No caso do exemplo Aí do armário E do pessoal Não é que o cara Puxar um assunto pessoal É Por ser pessoal Ele joga pra frente Não tenta responder em gancho Ele responde a punchline Do armário E enquanto ele responde A do armário Ele pensa na resposta Pra pessoal Porque aí vai ficar Muito forte O fatality Porque vai ser no último verso Mas finalmente não É o contrário É o contrário Quando não é pessoal Se fosse por exemplo O cara falando de armário E depois de baleia Que não tem a ver Com o seu pessoal Aí você responde de gancho A rima da baleia E depois volta na rima do armário Mas como é o pessoal O pessoal Ele exige mais tempo Pra você responder Se você conseguir responder De gancho O pessoal Melhor ainda Só que tem o risco De você ficar afobado E ficar tipo E parecer que tá errando Que tá justificando demais Pra quem diz estar certo Então tem que tomar cuidado Com essas coisas E eu percebi Que o Kant cometeu Alguns momentos Esse tipo de coisa Não é necessariamente pessoal Mas às vezes Querer responder de imediato E aí em alguns momentos Ele fala Pô você não tá me respondendo Não tinha muito o que falar Ficava numa situação ali Que sabe Que perdi a punch lá no interior Pela questão da ansiedade Eu senti isso pelo menos Eu falo isso Porque eu cometi esses erros Nas últimas edições Até das duas batalhas Que eu ganhei Tá ligado Que nem eu disse Na sexta free menos Porque a sexta free é tema Só que Às vezes Até no tema Quando o adversário Rima os 30 segundos dele Ele me dá uma ideia Na última rima dele E aí eu já começo O meu round baseado naquilo Às vezes eu esqueço Das coisas que eu ia falar antes Então Esse é o maior problema Da ansiedade do MC Que tá voltando Ou que às vezes ficou afobado Ou que às vezes ficou puto Com algum assunto pessoal Ele tenta falar O bagulho ali na hora E se embola E aí não fica bem construído E aí além dele cagar A resposta da rima pessoal Ele esquece todas as outras Que foram ditas antes Ou seja Ele perde o round Né Sem falar que o Kanchi Também cometeu um outro erro Que foi a madura Que foi atacar a plateia Esse é um tipo de erro Que mano Não vai funcionar Você vai atacar a plateia Pra se sentir melhor Tipo Ah você está fazendo panela Tipo Mano Não adianta Obviamente o cara no tanque Vai ter um favoritismo Só que Tudo é possível Em batalha de rima Dá pra virar muita coisa Eu já perdi muita batalha Panelada Tá ligado Ganhei poucas Ao meu favor Com panela Mas posso falar pra vocês Que toda panela Tem uma coisa em comum O Digamos assim O inesperado Se você for um cara Que consegue fazer uma coisa Que ninguém imaginava A panela vai pro seu lado Eu já vi isso acontecendo Várias vezes Pode ser os amigos Até os amigos Vão lá e falam assim Ah não se fuder Eu vou ter que botar no outro Eu já vi isso acontecer Claro que é muito difícil Mas o Kanchi Por ser um MC com muito tempo O que ele tinha que ter feito Mantido Mantido o round E atacando Eu tenho certeza Que teria terceiro round Se ele conseguisse Em vez de desperdiçar Atacando a plateia Fazer uma outra punchline ali E finalizar bem Porque aí a plateia Ia ficar tipo Dividida E a Fala Não eles foram parecidos Cabe um terceiro A partir do momento Que ele desperdiçou Uma linha inteira Só pra atacar a plateia Ele se queimou com a plateia Que não vai querer Ter o mínimo de disposição Pra puxar terceiro Porque ele realmente Tomou mais punch Do malagueta Do que mandou E ele perdeu Uma linha ali De punchline Uma linha de punchline Ele perdeu ali um verso Desperdiçando Atacando a plateia Se ele tivesse mandado Um fatality ali Porra Teria engrandecido O round dele muito mais Então o que fez O Kant perder Foi ele mesmo O malagueta Ele só manteve O malagueta Administrou a parada Entendeu O Kant entregou O bagulho de bandeja Então eu não acho Que foi 1x1 Nem 2x0 Pro Kant Pra mim foi 2x0 Malagueta sim O Kant é um grande MC Mas grande parte Das batalhas Que ele perde Eu já percebi isso Pelo menos nessa recente Volta assim dele É as vezes por esse lance De tentar expor A indignação dele E eu entendo O MC tem que falar O que ele pensa Já era e foda-se Mas Estrategicamente falando Isso é ruim É que nem aquele lance Eu rimo do jeito que eu quiser Quero que se foda Essa plateia Não entender Tudo bem Eu sou um pouco assim Mas Estrategicamente falando É ruim Aí cada um segue A sua ideologia Tem vez que Quando eu quero ganhar Uma batalha Quando eu estou no foco Pra alguma coisa Eu mudo meu jeito De rimar um pouquinho Eu deixo o meu mastigado Mas tem vez que Eu só quero rimar Eu rimo do meu jeito E foda-se Se eu perder Talvez o Kant Tenha esse tipo de ideologia Ele quer falar O que ele pensa Independente do título Se for isso Show Mas se for pra ganhar A batalha Estrategicamente Ele pegou Até porque eu não acho Que teve panela O primeiro round Foi sim do Malagueta Teve grito pro Kant Então eu acho que Além de não ser Uma estratégia boa Atacar a plateia Eu acho que ele ainda Foi um pouco equivocado Mas tudo bem Não estou julgando O Kant Só estou dando O meu ponto de vista O Malagueta Mandou umas rimas bem boas O Kant também mandou Mas pra mim claramente 2x0 Malagueta Enfim Não tem muito mais O que falar Primeiro vídeo do dia Vou trazer mais 2 batalhas hoje Vejam os vídeos Do Ana Rosa Outros vídeos Aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram BrunbaWeb Tamo junto Satisfação E é mais